Você não precisa mais ir em sorveteria, faça em casa mesmo sem ter forminha Aqui vou utilizar chocolate meio amargo, vou levar no micro-ondas, você também pode levar no banho-maria Vou misturar tudo isso muito bem Assim que o chocolate estiver bem derretido, vou adicionar em copinho de plástico Aqui estou utilizando um de 200ml, mas pode ser da sua preferência Agora é só a gente espalhar por todo o copinho Repita o processo com o restante dos copos Leve à geladeira até esse chocolate endurecer e em seguida repita a camada Agora em outro recipiente vamos adicionar 325g de leite condensado 400g de creme de leite Adicionar também 6 colheres de sopa de leite em pó Feito isso, agora é só misturar muito bem E também vou adicionar uma colher de sopa de liga neutra, se você não tiver não precisa E vamos voltar a misturar Logo após vou também adicionar uma caixinha de morango já picada Em seguida é só a gente passar toda essa mistura para nossos copinhos com chocolate E em cada copinho adicionar palitos de picolé Feito isso, vamos adicionar agora chocolate por cima Repita isso com o restante dos copinhos Repita isso com o restante dos copinhos E olha só pessoal, come esse picolé de leite ninho com morangos Fica incrível, super rápido, fácil e delicioso Faço na casa de vocês que eu tenho certeza que todos vão amar Eu espero que vocês tenham gostado Essa foi mais uma receitinha aqui do Pobre na Cozinha Aquele forte abraço Até a próxima e valeu